A Rádio Tatáia hoje é uma das rádios mais, assim, a pioneira, né, muito popular entre a população quiteriense. Mas na época em que ela foi implantada, como que foi para a população receber esse meio de comunicação? Não, é uma grande festa. Hoje, ó, é... você ouvia as notícias de Grátia Luz. E você ouvia a notícia, a Rádio Educadora, de São Paulo e outras emissoras que entravam aqui. Então, o dia a dia, você ficava só ouvindo fatos que aconteciam com a Rádio Tatáia e quando a Rádio Tatáia chegou, aí foi uma corra de louco, né? Porque todo mundo... ou a comunicação, notícia de Santa Gritéria, tudo mais, então foi muito forte, foi muito forte, né? São 35 anos, né? Tem muita história para contar. Chegava ao ponto, eu já fui ameaçado de morte, tive muita sorte na vida, um carro já me perseguiu na estrada. Eu tenho uma série de afrontos e que quem fez isso tinha razão de fazer, porque era uma rádio só e eu tinha um cidadão chamado Galdino Albuquerque, né? Eu apertava no botão, Galdino, mete o pau naqueles... isso aqui, Galdino. E até hoje, até hoje, eu pago multas devido a esses conflitos políticos, né? Principalmente com um dos ex-prefeitos que gostava muito de processo, que gosta ainda de processo, ele falava qualquer coisa e ele mandava me processar. E como ele tinha uns 7, 8, 10 advogados à disposição dele, eu perdi algumas causas. Até hoje, eu pago uma pontinha de multa, parcelado, né? Aqueles parcelamentos de 120 meses e tudo mais, devido a essa época. Então, foi uma época de ouro. Eu tinha Zezé Bastos, que acordava o pessoal, né? Isso em 80... É, de 87, 88, 90... Os primeiros apresentadores, no caso. É, é. Aí foi... E aí, o prefeito, muito... A Ludo Martins era um cara que gostava das coisas bem feitas, era um cidadão vaidoso, ele queria tudo dele, né? Era as coisas bem feitas. Ele chegava no colégio fiscalizado, ele suspendia a inauguração, se tivesse uma sujeira assim na porta e tudo mais. Era um cara muito exigente, né? E aí, no início, nós trouxemos gente de fora, né? Inclusive, numa época bem próxima, não sei quando, não vi ainda com a diretoria ainda. Numa época bem próxima, nós vamos reinaugurar o nosso prédio, tá? E vamos mostrar a rádio. E eu estou fazendo, na escada que sobe para o primeiro andar, que é a rádio, eu estou pondo, homenageando os locutores, as pessoas de destaques, né? Fernando Araújo, Sigaldina Buquerque, Zezé Baixos, né? Foram pessoas que destacaram, tinham um locutor poeta, que até hoje ele escreve poemas, de Deus Salles, de Grateusso, né? E tem um locutor também que foi para a rádio, Paulo Costa, que é um grande sucesso da Rádio Jogadeiro. Eu estou homenageando essas pessoas, que fizeram parte da nossa história. Então, teve um envolvimento político com muito desgaste para a emissora, porque só tinha ela, né? A gente dizia notícia qualquer, era uma loucura, né? Porque não tinha. Hoje tem três, quatro, tem redes sociais, mudou muito. Mudou muito. Agora, sendo bem sincero, a Itataya, ela está sendo ultrapassada, tá? Porque nós temos, ela é AM, nós temos uma briga grande com o Ministério das Comunicações. Aí eu explico bem direitinho. Essa briga a gente deve tentar solucionar agora, na mudança de ministro, eu vou lá em Brasília, eu vou tentar forçar a barra aí. Existiu, existe a lei de você transformar a rádio, você tira a rádio que é AM e passa para a frequência FM. Tudo bem. Então, a lei está lá, foi aprovada, fizeram uma ouba grande, e todas as rádios agora é FM, todas as rádios agora, o som é melhor, tudo mais. Muito por interesse do Ministério das Comunicações, porque essa área de AM, eles estão cedendo para a telefonia, né? De enxogo, de enxogo. E aí, por que a rádio Itataya continua AM? Na lei, pela lei, se eu tenho um transmissor de mil watts, que é um quilo, que a gente chama um quilo mil watts, o Ministério me concede um transmissor de um quilo FM, tá? Se eu pôr um transmissor de um quilo FM, eu não chego da metade aonde a emissora AM alcança. E o município é o maior, eu fiz toda uma justificativa, junto ao Ministério, até hoje não me deram resposta, mostrando que o município é grande e que se eu passar para a FM, eu passaria rapidinho, nós temos recursos e tudo mais, eu teria prejuízo, até eu estou fazendo um requerimento, estou pedindo três quilos, tá? Três mil watts, para ver se eu chego, pelo menos. Hoje, eu pego o carro aqui, vou para Canidé, ou vim na rádio Itataya, é só local. Se for FM, aí eu me prejudico, eu vou deixar de cobrir o município. Tchau, tchau.